Deixa eu ver se dá pra... É, como é que eu entro em você aqui? Como é que você entra em mim? Ah, o W é passivo, o W é passivo. Ah, ele entra em mim ou como é que é? É, entra na pessoa, vai. Pode, pode... Posso começar a gravar aqui? Pode. É, mas deu merda lá, viado. Olha lá, tem um top e não tem ninguém mid, e agora? Não, deixa a gente top, a gente clica lá e o cara vai mid. Então, manda uma mensagem pro cara que eu vou começar, valeu? Beleza. Fale, pessoal, tudo certo? E cara, rime é intro, viado. Pera aí, pera aí, eu vou comprar item e vou começar aqui, mano. Porra, aí é foda. Fale, pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Meu Deus do céu, eu pulei fora do bagulho aqui, cara. E hoje nós estamos aqui fazendo uma gameplayzinha no modo Earth, rapaziada. Eu e o Eternin, manda um salve aí, meu bom. Salve, salve, Clusada. E eu não sei a primeira vez de um ainda. Rapaz, primeira vez de um, meu Deus do céu. Pô, mano, nós vamos tentar fazer aqui um Earthzão de Master, rapaziada. Pra chegar um pouquinho perto dela, assim, só pra... Pera que eu morro nisso aqui, cara. É pouco infinito. Pô, por que o Mothraise não tá acertando ela, né? Vamos lá, pô. Vamos pegar aquele maluco lá. Ela mesmo, ela mesmo, ela mesmo. Bora. Ih, rapaz. Vamos embora, vamos embora. Meu amigo. Só vai, só vai, só vai. Boa, meu parceiro. É muito quebrado, velho. Enfim, rapazada, a gente vai tentar aqui lançar uma gameplayzinha modo Earth pra vocês. Fechou, mano? Espero que vocês curtam. Antes de mais nada, eu queria pedir alguma coisa pra vocês também. Acredito eu que na mesma hora que sair esse videozinho aqui pra vocês, vai estar sendo um videozão lá de Duco no canal do Eternin também. Então, eu vou deixar linkado na descrição pra vocês, quem quiser e puder assistir também. Humilde. Basicamente é isso, velho. É legal que se você volta a base, eu volto justo também, velho. Caralho, você não precisa fazer nada, então. Só curar mesmo. É isso? É, curar, jogar o exaustio, jogar o ulti. Aí sim, vida boa, pô. Esse aqui é o verdadeiro suporte old. Opa, e esquivo bem, hein? Ô louco, rapaz, respeita nós. Ah, de boa, de boa, de boa. Vamos embora. A gente vai tentar fazer um Earthzão aqui dos brabo, rapaziada. Vamos ver o que a gente consegue realizar aqui, mano. A ideia é pegar a penta. Só digo isso, pô. O objetivo aqui é pegar a penta. A gente brinca depois do Eternin. Parada aqui é só pegar os penta, rapaziada. Não interessa mais nada. Pior que eu vim com o Conquistador agora que eu vi, mano. Então é troca começar de Gumi, que era o que eu queria. Já tá fudido, já. Rapaz, olha como é que o pessoal vem, velho. Os caras vêm só no Pouquizão intenso. É legal, Kezinho. Você pode ir sem medo, hein? Eu acho que dá pra matar. Tô de exaustio, tô de cura. Você tem o cura. É, mas nós temos um nivelzinho a menos só. Eita. Caralho, passou nos Minion o bagulho, velho. Vamos upar a cura, velho. Upar a cura aí, pô. Nossa senhora, eu tô tomando é tudo, velho. Tô tomando é tudo, meu parça. Não sei se essa skillzinha é teleguiada. Caralho, olha que saco. Eu ia tacar um Wzinho aqui. Nossa, Eternin. Não fizeram isso, não. Não fizeram isso, não, Eternin. Os caras não fizeram isso, não, velho. Meu Deus do céu, velho. Aí não, pô. Joguei cura, joguei exaustio. E o cara passou fome. Caralho, o pessoal veio nervoso, pô. Ah, já que você fez isso aí, velho. Eu vou usar Conquistador e vou fazer Critão mesmo, Eterno. Vamos botar pra quebrar nesses caras aí, velho. Na moral. Vamos fazer valer a pena isso aqui, pô. Rapaz, agora eu vou, hein, Eterno. Agora eu não tenho medo, não. Calma aí, calma aí. Tá comprando aqui. Eita, você não... Ah, tranquilo. Você consegue vir, consegue vir. Bora. Agora nós vai, hein, rapaz. Eu tinha que ter vindo com colheita aqui, pô. Em 5 segundos já, velho. Beleza, beleza. Nossa, não dá pra brincar demais com a rapaziada aqui, velho. Dá pra brincar demais. Olha lá, eu vou pegar o cara aqui, pô. Bora. Bora. Rapaz, pegou... Ah, ok. De boa, de boa. Corre muito. Corre demais, meu amigo. Vai morrer não, rei. Vai morrer não. Não morre, rapaz. Pô, level 6 eu corro mais que ela também. Tá suave. É questão de tempo só pra nós, pô. Questão de tempo, questão de tempo. A purazinha vai ser bufada também, tá ligado? Pode usar seu nábil aí ou você já tem ouro já pra poder comprar ele. Não, falta pouquinho, pô. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Falta bem pouquinho. O cara aqui no matinho, nós pegar um exalto e voltar em 15, velho. Aí a gente já dá o all-in, fica no matinho. Demorou, mas eu não tenho um flash. Será que eu não morro aqui, não? Morre, não. 10 segundos, velho. 10 segundos. Eu já exalto em cima, mas curar é impossível. 15 segundos eu tenho o meu flash também. De boa, então. Vamos ver. Espero que eu tenho gold pro Gumi já, hein, velho. Eu tenho gold. Você acha que a gente tenta matar ele ou quer voltar à base? Não, a gente pode tentar matar ele. Eu só quero pegar meu level 6 logo, velho. Porque o negócio começa a ficar muito doido. Aí os pentas começam a sair, rapaz. Essa é a doidira. Não entendi muito. É esse quezinho, mano. Esse quezinho dela, será que eu posso mirar? Como é que tá esse aqui? Ele vai com o mouse, se eu não me engano. Ele vai indo com o mouse. Você vai seguindo o mouse. Ou ele vai seguindo o mouse, no caso. Calma aí, deixa eu dar uns quezão aqui. Olha, realmente, velho. É, ué. Eita. Olha, que legal, ó. Rei me ensinando. É a primeira vez com a mulher. Ô, louco. Não, a gente vai fazer a boa, pô. Pera aí. É isso mesmo, velho. Que da hora, velho. Vai lá, dá uns rodadas aí, pô. Dá uns rodadas. Olha lá. Que baleiro, velho. Quer ir? Não, não, não. Eu tô quase pegando 6 aqui. Prefiro pegar meus 6 primeiro. Eita, porra. A televisão tá dando dano agora, já. Que isso. Ele já tem, já. Nessa wave aqui... Ele não tem nada, pô. Nessa wave aqui começa o bagulho doido, hein. Pegar 6 e vou pular, hein. Eu dei meus 6 também. Bora, bora. Nossa senhora, acabou com os caras, Eternin. Acabou com os caras, Eternin. Vixi, Maria, rapaz. Dá não, velho. Isso aqui é a maior doença do orfizão, pô. Não, muita coisa, velho. Bora, vamos pra base e agora nós vamos começar os rolezão. O que você acha? Vamos embora, filho. Isso que eu ia falar agora, meu irmão. Nós vamos até nos dive, filho. Nossa, agora vai começar o bagulho, hein. Pera aí. Vou comprar isso daqui. Entra em mim, daí. Bora. Bora pra onde? Midzão ou bot? Pode ir, pode ir, pode. Você quiser. Então demorou, então. Vamos embora lá. Vamos dar umas vozes lá. Sem medo, tá? Só espera, tipo, 10 segundos aqui pra eu me curar e já bora, filho. Beleza, vou fazer isso aqui enquanto isso aí, rapidinho. Nossa, eu não tenho ataque speed nenhum ainda, Eterno. Nada, nada. Nada, nada? Não. Pode ir, pode. Ah, então bora, pô. Falou que eu tô indo, eu tô indo. Bora. Tá maluco, velho. Bora, agora vamos pra base e vamos pro top lá, pô. Eita, chegou mais um aqui. Tá doidaço. Por que que eu morri? Ah, a torre tá me focando que eu tô dentro de uma torre aí. Como é que a torre tá me focando? Eu tô colando aí, pô. Bora, bora pra base, você entra em mim e vamos lá pro top, velho. Eu tô meio um caro de dano na torre, velho. Isso, ela vai morrer. Nossa, ela vai destruir a torre e vai fugir ainda. Eita. Nossa, mas daí comeu bosta. Vixe, Maria. Onde é que ela tá, velho? Ah. Não, vamos pra lá, pô. Opa. Chama aí do caminho. Ali, ali, ali. Não drague, não drague. Bora, 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 bora. Não tinha visto. Ih, não vai dar tempo. Poxa vida, velho. Flash aí? Flash Kalec? Calma aí, eu tô esperando aparecer uns alvos que dá pra ter certeza que não é mata. O Echo e a Kayle é foda. A Kayle não morre e o Echo revive. Confira, confira. Tá de útil, pô. Ó lá, ó lá. Aquele drivzão mesmo, então. Ah, vamos matar ele já, pô. Que isso. Que isso, que isso, que isso, pô. Vai, 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 vai. Pode confiar, pode confiar, pode confiar, pode confiar. Ah, olha que bosta. Ah, mano. Olha que bosta. Ai, cura. Ai, caralho, Eterninho. Bora, bom pinto, Eterno. Me cura aí, velho. Cadê os caras? Cadê os caras, velho? Oh! Tá maluco, velho. Que insano, cara. Boa, pegamos um penta. Vamos pros próximos, pô. Bora dar B. Ah, os caras... Ah, não. Aí não, velho. Não acredito, cara. É FF em nove minutos, velho. É isso que desanima, velho. Pô, como é que não agrava um... Um Fzão assim, velho? Vamos fazer dois, vamos fazer dois. Vamos fazer dois. Como é que não agrava assim, velho? Caraca, FF em nove minutos. Eu nunca vi isso, pô. É, mano, é... Igual o joguinho que eu fiz de River lá. Os caras já... Mano, rolou o pentakill, os caras já deu FF já, velho. Que desunidade. Caraca, demorou, velho. Smurf do rei, o cara ainda mandou. Entendi. Tá carregando pra mim ainda, deixa eu ver. Smurf do rei, o cara mandou pra mim ainda. Aí sim, velho. Não, não, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte. Se esse vídeo aqui for bem aceito pelo pessoal, nós gravamos a parte 2. Pode ser, Terninho? O que você acha? Fechou, fechou, é. Então demorou. O vídeo foi super rápido, hein, rapaziada? Dez minutos só de gravação. Já acabou o vídeo, mano. Mas eu conto com o like de vocês. Se vocês apoiarem aí a ideia, a gente traz uma parte 2 pra vocês, fazendo novamente isso aí. Porém, dessa vez, eu vou estar usando, então, colheita sombria em vez de conquistador, beleza? Tamo junto aí, rapaziada. Lembrando, quando esse vídeo estiver saindo, vai estar saindo vídeo no canal do Eterno também, jogando comigo. Então, por favor, passem lá. Vai estar fixado no primeiro linkzinho da descrição. No link da descrição, ó, cara. Link na descrição e também nos comentários de qualquer coisa, valeu? Obrigado, Eterno, pela participação. Manda aí um recadão pro pessoal e é nóis, mano. A parte mais engraçada, eu tô segurando pra rir aqui. Você tinha por dois itens, você põe no pentakill do Dive. E dois itens e matou todo mundo ainda. Rapaz, matou a cura muito insana, velho. Que isso, muito brabo, muito brabo. Absurdo, top da mesma. É isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Primeira vez jogando de Yumi aqui, velho. E o importante é que já rolou aquele pentakill. O famoso pentakill do FF. É isso aí mesmo, mano. Então tamo junto, rapazada. Valeu pelo acesso. Abraço. Se o pessoal apoiar a ideia do videozão, a gente traz mais, mano. Valeu aí, falou. E até uma próxima, manos. Bye, bye. Valeu.